e aí meus amigos aqui é o igordão tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo todo mundo bem certinho valeu vou mostrar aqui um um lançamento que a todo mundo sabia que é do motorola moto z4 que pelo índio não vai sair outras linhas vai sair só uma linha única porque não botaram nem play nem plus nem play nem plus nem turbo nem force mais um intermediário mais um intermediário na motorola que até antes de ser lançado uma pessoa com o erro da amazon a pessoa conseguiu comprar o motor e 4 antes de ser lançado na amazon é um telefone não tem grandes grandes coisas uma tela de 6.4 polegadas memória de 4 giga memória 328 um snapdragon 675 3.500 miliamperes de bateria uma câmera frontal de 25 megapixels e uma traseira de 48 com abertura do 1.7 e a frontal com abertura 2.0 novidade nenhuma nenhuma novidade demais nada demais frentezinha frentezinha com com botinha tem nada demais nesse lançamento é nada demais mesmo e até o momento só estão vendendo esse moto z4 não tem nem versão se é play se não é play se deixa de ser play cara aqui que situação catastrófica que está uma situação catastrófica uma empresa que até a linha z2 ela ela sempre tinha um top de linha sempre tinha um topo até o moto z2 que lançavam a linha play normal force no moto z3 não tem mais isso é play e acabou play normal acho que teve no moto z3 não tem uma linha force pro z3 eles nem falaram nem nem teve nem vai ter aqui no moto z4 por enquanto só um moto z4 intermediário isso significa que a motorola virou uma empresa que só faz telefones intermediários não foi mais topo de linha isso é catastrófico uma empresa de renomeada como no motorola que foi foi uma da praticamente uma das pioneiras praticamente uma das pio praticamente nada foi a pioneira em telefonia móvel uma empresa pioneira em telefonia móvel fazer isso aqui fazer isso aí isso que eu estou lendo aqui que agora ela virou uma empresa só que só faz intermediários é só aquele moto oni é só aquela onivision é só o cara ela só está fazendo que que as linhas da motorola hoje em dia cara é somente intermediário moto g intermediário oni intermediário z z que era a menina dos olhos também agora está se tornando mais um só intermediário a motorola virou uma empresa que só faz telefones intermediários e ainda com processadores ridículos com a linha 6 linha 6 com a linha 6 Snapdragon nada nem nada com linha 7 para dizer o intermediário bacaninha não é tudo intermediário já ultrapassado com processadores ultrapassados tá só telefone intermediário com chipsets ultrapassados é isso que virou a motorola é isso que virou a motorola infelizmente até a linha moto c2 a moto c2 é um 835 o moto c2 força é um snap 835 um processador para a época daquela época há dois anos atrás o top do top 6 gigas de RAM 6 gigas de RAM no snap 835 cara para aquela época era maravilha era muito a frente do tempo e o que a motorola faz hoje? faz esses lixaredos e o pior de tudo tem gente que compra tem gente que compra dentro do que é o UAU é maravilhoso UAU é show de bola não é show de bola o cara sabe para ele que era para vir no mínimo com uma linha 7 tá se é o intermediário cara então bota um chipset da linha 7 da snap não da linha 6 não da linha 6 linha 7 aí sim aí seria até interessante mas não os cara bota uma linha 6 bota uma câmera ridícula aí bota aquela sistema de quadripixel que de 48 vira 12 a câmera do Chaves de novo a câmera do Chaves nessa motorola aqui de novo a câmera do Chaves que é de tamarindo que parece de limão sabor de groselha isso aqui é uma câmera de 48 que demonstra que te dá 12 é a câmera do Chaves de novo agora a motorola fez essa essa bagaça de só lançar a câmera do Chaves pelo amor de Deus um intermediário um intermediário velho intermediário com uma câmera do Chaves bagulho ridículo não dá não dá não dá é é pra motorola uma empresa uma empresa que foi pioneira virou isso aí virou um fim de carreira isso pra mim sinceramente é um fim de carreira e eles não lançam antigamente se lançava primeiro o topo pra depois os intermediários a motorola faz o contrário manda o intermediário pra depois se vai ver se vai lançar um topo de linha na linha no Z3 foi isso aí lançaram o play lançaram o normal e o force não vai ter o que que é isso? o force nem vai ter pra que? pra que topo de linha não precisa? os trouxas já estão comprando os trouxas já estão comprando esse lixo? cara infelizmente isso aí é um é uma situação ridícula eu vou botar uma fotinha aí desse motorola aí pra você dar uma olhadinha aí já estão sabendo qual é que é cara é ridículo a motorola se transformou nisso Mais uma empresa que lança intermediário Mais uma empresa Ela virou Alcatel da vida Virou TCL da vida Virou as empresinhas white labels da vida Que só lança entrada e intermediário É isso que a Motorola virou Virou só mais uma Virou só mais uma empresa Só mais uma empresa que faz telefone Que fabrica telefone celular Não é aquela empresa que tu Uau, vai fazer uma novidade Uma coisa interessante Não, virou só mais uma empresa Só mais uma Que fabrica telefone pra vender Se tornou mais uma no mercado Esse é o final que a Motorola trouxe pra nós Que ridículo